Olá, formandos do Ensino Médio, sou o André, professor de Biologia. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre energia. Essa energia é aproveitada por meio da respiração e da fermentação. Vamos lá? Como vimos, a energia luminosa proveniente do Sol é convertida em energia química por meio da fotossíntese. Permanece armazenada em compostos orgânicos. Uma parte desses compostos é armazenada no vegetal e outra passada pela cadeia alimentar para os consumidores. De acordo com as necessidades, os vegetais e os animais degradam parte do material orgânico e aproveitam a energia para realizar suas atividades. A quebra dos compostos orgânicos, com consequente liberação e aproveitamento da energia, ocorre por meio da respiração celular e da fermentação. Em ambos os processos, a energia liberada fica temporariamente armazenada nas células na forma de ATP e, posteriormente, é disponibilizada para as células realizarem o transporte ativo, a divisão celular e outras atividades. Os processos de respiração celular sempre envolvem uma cadeia transportadora de elétrons e podem ocorrer na presença ou na ausência de gás oxigênio, sendo conhecidas, respectivamente, por respiração aeróbia e respiração anaeróbia. A fermentação ocorre sempre na ausência do gás oxigênio. Ao longo do processo evolutivo, a maioria das espécies assumiu a respiração aeróbia com o mecanismo preferencial de obtenção de energia, o que indica vantagens desse processo em relação aos demais. A respiração aeróbia pode ser comparada a um processo de combustão. O composto orgânico, representado pela glicose, é oxidado na presença do gás oxigênio, formando compostos inorgânicos, dióxido de carbono e água, e liberando energia em forma de ATP. Nesse processo, a glicose é completamente degradada e, por isso, libera grande quantidade de energia, parte liberada com calor e parte aproveitada na formação de 38 moléculas de ATPs, sendo considerada uma via metabólica de alto rendimento energético. Todavia, a liberação abrupta de energia poderia causar prejuízos aos sistemas biológicos, provocando a morte das células. Sendo assim, a oxidação biológica dos nutrientes e sua consequente liberação de energia por meio da respiração celular, ocorrem de modo gradual, podendo ser dividida em cinco etapas. Glicólise, formação do acetil-COA, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa. Nas células eucarióticas, o processo sempre tem início no citoplasma, mas é completado no interior das mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas membranosas que, assim como os cloroplastos, evoluíram a partir de procariontes primitivos, que se associaram às primeiras células eucarióticas. Cada mitocôndria apresenta duas membranas, uma externa, lisa, e outra mais interna e com invaginações que formam as cristas mitocondriais. Seu interior é preenchido pela matriz mitocondrial, onde encontramos imersos DNA, RNA, ribossomos e enzimas. Apenas a primeira das etapas da respiração celular, a glicólise, ocorre no citoplasma em condições anaeróbias. Todas as outras ocorrem no interior das mitocôndrias, na presença de gás oxigênio. A formação do acetil-COA e o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa nas cristas mitocondriais. A glicólise refere-se à degradação da glicose, formando duas moléculas de ácido pirúvico, cada uma com três átomos de carbono. Para essa quebra acontecer, a célula gasta dois ATPs e durante a mesma são produzidos quatro ATPs. Portanto, a glicólise apresenta um saldo energético positivo de dois ATPs. Os átomos de hidrogênio liberados da molécula são capturados por duas moléculas de NAD+, originando dois NADH mais dois íons de hidrogênio. Cada ácido pirúvico passa para o interior das mitocôndrias e na matriz mitocondrial perde um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio, também capturado pelo NAD+. Para cada ácido pirúvico são formados, então, uma molécula de dióxido de carbono e NAD+, mais íons de hidrogênio. A molécula resultante, formada por dois átomos de carbono, combina-se com a coenzima A, originando o acetil-COA. Considerando a formação de dois ácidos pirúvicos, o saldo dessa etapa para cada molécula de glicose é 2CO2 e 2NADH, dois íons de hidrogênio. O ciclo de Krebs tem início com a entrada do acetil-COA, que se combina com o composto de quatro átomos de carbono, formando o ácido cítrico, com seis átomos de carbono. Por isso, o ciclo de Krebs é também conhecido como ciclo do ácido cítrico. O ácido cítrico perde um carbono, liberado como dióxido de carbono e nitrogênio. Captado pelo NAD+, forma-se assim o NADH mais íons de hidrogênio. A molécula restante, com cinco átomos de carbono, perde novamente carbono e hidrogênio. E forma o dióxido de carbono e NADH mais íons de hidrogênio, originando um novo composto com quatro átomos de carbono. Esse composto será usado para regenerar o composto inicial, por meio de uma sequência de reações, em que ocorre a formação do FADH2 e do NADH mais íons de hidrogênio, e a liberação de energia aproveitada na formação da primeira molécula de ATP. Para cada molécula de glicose consumida, portanto, o saldo restante do ciclo de Krebs é 4 dióxido de carbono, duas moléculas de ATP, 12 FADH2, 6 NADH, mais íons de hidrogênio. Então, formandos no ensino médio? Caso tenham dúvida, me procurem na plataforma digital, toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 às 12. Estarei de plantão para tirar as dúvidas de vocês. Tchau! Tchau!